Combater a violência, avançar na segurança, uma missão que pede agilidade, inteligência, coordenação, tudo em um só lugar. O governo do Ceará criou o CISP, o Centro Integrado de Segurança Pública, um complexo moderno que reúne as principais forças de segurança do Estado. Secretaria de Segurança Pública, Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Centro Integrado de Inteligência e o Centro de Apoio e Cuidado. Um trabalho integrado que traz mais rapidez e eficiência na prevenção, identificação e neutralização de ações criminosas. Maior equipamento de segurança pública do Brasil. Mais um reforço para a segurança do Ceará enfrentar a criminalidade. Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará.